Chora Chora, morena, chora Vem chorar nos braços De quem te consola Meu bebê, quero te consolar Te abraçar e beijar Pra não me esquecer Ninguém nunca esquece Do primeiro beijo Coração disparando De emoção e desejo Ficou gravado Na minha memória A namoradinha Do tempo da escola Chora Chora, morena, chora Vem chorar nos braços De quem te consola Meu bebê, quero te consolar Te abraçar e beijar Pra não me esquecer Chora Chora, morena, chora Vem chorar nos braços De quem te consola Meu bebê, quero te consolar Te abraçar e beijar Pra não me esquecer O amor é lindo Amar é viver Quando a gente apaixona Não consegue esquecer Tem gente que fala Tem gente que fala Pra não me esquecer Pra não me esquecer Chora, morena, chora Vem chorar nos braços De quem te consola Meu bebê, quero te consolar Te abraçar e beijar Te abraçar e beijar Pra não me esquecer